Beleza, pessoal? Dando aqui continuidade ao nosso curso de Bootstrap. Então, olha só. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar um pouco aqui usando containers. A gente já ensinou aqui bastante coisa pra vocês. Então, aqui nós temos aqui também os containers que são muito legais aqui. Então, olha só, pessoal. Vamos voltar aqui para o começo. Aqui, logo abaixo aqui de tipografia, que normaliza, você vai ter aqui containers. Então, olha só, pessoal. O que ele está me dizendo aqui? Bootstrap requer um elemento que possibilita envolver um conteúdo do site e adote nosso sistema de grid. Você pode escolher um dos tipos de containers para usar em seus projetos. Lembre-se que isso cria um padding a mais. Então, não se deve incluir nenhum container dentro de outro. Está certo? É isso que ele está dizendo. Então, na verdade, pessoal, é extremamente simples. Basta se criar uma div e colocar um container. Olha só. Se tu olhar aqui, eu não tenho nenhum container. Está vendo aqui? Ele está ocupando aqui todo o meu espaço. Inclusive, para você poder visualizar isso aqui bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar até e vou salvar esse cara aqui. Com o nome de aula3 container. Está aqui. Aula3 container. Então, olha só. Se você pegar esse aula3 container aqui, já vamos atualizar ele aqui. Aula3 container. Ok? Então, veja só. Tenho aqui normal, né? Normal. Agora, o que eles vão fazer? Vamos, só para vocês poderem enxergar melhor esse cara aqui, vamos colocar uma cor de fundo, certo? Para que vocês possam estar visualizando ele. Então, olha só. Vamos vir aqui. Eu vou criar aqui um estilo aqui. Eu vou... Veja, pessoal, que eu até estou colocando aqui mesmo, tá? Que é mais para facilitar aqui. Deixa eu colocar um background aqui. Aqui no corpo. Vamos colocar aqui um background aqui. Background color. Sei lá. Vamos botar aqui um amarelo aqui, tá certo? Só para vocês poderem verificar bem aqui. Olha só. Perdão, perdão, perdão. Olha só. Então, se nós simplesmente fizermos isso daqui e testarmos ele, veja que ele colocou aqui, então, um fundo amarelo com background aqui para todo o corpo, tá ok? Agora, olha só que interessante. Eu vou vir aqui e vou criar aqui um... Vou colocar isso aqui, então, fazer exatamente o que nós estamos vendo aqui, que é a parte de container. Então, veja que eu vou botar em uma div e vou colocar um container. Veja que ele começa lá no... Começa lá no começo, né? E termina lá no final. Então, para ficar uma aparência melhor, existe o container. Justamente você colocar dentro o conteúdo dentro do container. Então, olha só. Eu vou vir aqui. Vou pegar essa minha... Vou criar uma div aqui. Certo? E vou justamente colocar um class aqui, container. Aí, vocês já vão ver a diferença que vai ser. Então, criei a minha div aqui. Certo? Lá embaixo, vamos colocar aqui um... Já vou jogar isso aqui para o lado. E aqui... Já fechou o div? Ok. Então, olha só. Ok. E aí, vamos atualizar esse cara aqui agora. Tá? Veja que ele colocou isso aqui em container. Tem alguma coisa... Deixa eu ver aqui. Aqui tem alguma coisa que eu apaguei sem querer. Vamos lá? Olha só, pessoal. Agora, o que eu tenho aqui? Veja que ele colocou isso aqui dentro de um container. Tá vendo? Então, ficou melhor. Justamente porque o quê? Olha só. Ele adiciona aqui... Lembre-se. Olha só. Ele está dizendo aqui. Lembre-se. Ele adiciona um padding a mais. Então, esse padding aqui é justamente esse espaçamento que ele acaba dando aqui. Você lembra como era antes, né? Era juntinho aqui. Olha só. Tanto no topo, quanto na parte esquerda, quanto na parte direita. Inclusive, para você poder visualizar até melhor ainda isso aqui, a gente pode fazer o seguinte. Vamos botar uma cor aqui para esse container. Está aqui ponto container. 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 Vamos abrir aqui. Aí, nós temos aqui o seguinte, pessoal. Nesse container aqui, vamos também botar um background color aqui. Eu vou botar aqui, então, blue. Ok? Beleza. Vamos vir aqui. Já vamos testar aqui. Ficou... Ficou meio estranho, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui um... CCC aqui. Ok? Fica melhor. Como eu só quero... Ficou um cinto aqui. Então, pessoal, olha só. Esse container aqui, chama-se container fixo. Ou seja, ele tem aqui um tamanho fixo para esse container. Ok? Existe um outro container aqui, que é o container fluido. Ok? Lembrando, pessoal, que tanto o fixo quanto o fluido são para conteúdos responsivos. O problema é que esse cara aqui é responsivo, mas com essa largura limitada aqui. Já o fluido, você vai ver que ele é em porcentagem. Então, ele vai pegar todo o espaço disponível. Ok? Então, olha só. Se você vier aqui agora, mudar esse cara aqui para fluido. Certo? Olha só. Opa. Fluid. Ok? O que aconteceu? Olha só. Veja que ele ocupou agora todo o espaço, mas ficou esse containerzinho aqui. Estão vendo aqui? Esse espaçozinho, ele manteve aqui. Tanto no começo, quanto no final. Para vocês poderem ver melhor, vamos botar aqui tanto para container fixo quanto para fluido. Está aqui a mesma coisa. Então, olha só. Então, veja o que aconteceu aqui. Veja que ele agora ocupou todo o espaço. De qualquer forma, percebam que ele manteve aqui um padding aqui. Está vendo aqui no começo? Um padding aqui em cima. Um padding no final. E um padding embaixo. Ou seja, ele manteve isso aqui. Só que agora ele está fluido. Eu vejo que se você tentar fazer qualquer coisa aqui, ele vai funcionar, obviamente. Sempre deixando esse padding ali. Está vendo aqui? Está no fluido. Se eu se mudar para fixo, aqui, não é mais fluido agora. É fixo. Certo? Ctrl S. Vamos ativar aqui. Então, olha só. Vejo que como é fixo, ele deixou esse espaço aqui no começo. Está vendo aqui? Porque ele manteve uma largura fixa. Isso não quer dizer que ele não vai funcionar. Aqui, se tu arrastar aqui, ele é responsivo. Só que com o tamanho fixo. Dependendo do tamanho que vai ficar, olha. Opa, daí ele ocupou todo o espaço. Está vendo aqui? Então, realmente, pessoal, é bem interessante esses dois recursos aqui. Ok? E uma coisa também bem interessante, pessoal. Deixa eu voltar aqui para o fluido aqui. Uma coisa que eu acho que é interessante vocês saberem. É o seguinte. Como é que ficaria isso aqui, por exemplo, no celular? Dá um F12 aqui no Google Chrome. Certo? E aqui você tem o seguinte. Você pode clicar aqui nesse device toolbar aqui. Certo? Para você conseguir estar visualizando ele nos aparelhos. Deixa eu botar o zoom aqui 100%. Certo? Aí eu quero ver como é que ficaria no iPhone 6 Plus. No iPad. Como é que ficaria isso aqui no iPad? Deixa eu botar o zoom 100% aqui. Olha, no iPad. Ficaria dessa forma. Ok? Como ficaria isso aqui lá no Galaxy? Certo? Olha, ficaria aqui dessa forma. Então, pessoal, é muito interessante. Aqui você pode estar testando. Aqui como ele ficaria aqui nos dispositivos e tudo mais. Está ok, pessoal? Então, está aqui a explicação aqui do container. Vocês podem vir aqui e estudar um pouquinho mais. Isso aqui é importante para o nosso próximo, que é a parte de grids, que nós estaremos vendo então na próxima videoaula. Um abraço. Até mais. Tchau.